Fala, galera! Será que a Capitã Marvel é mesmo pura lacração feminista? A gente foi na pré-estreia do filme e estamos com sentimentos conflitantes sobre Capitã Marvel. O primeiro filme protagonizado por uma mulher, e que é a respeito de uma super-heroína do universo cinematográfico da Marvel, 20 e não sei quantos filmes, 10 milhões de anos desse universo, pererê, justo no dia 8 de março, é pros nerdão que fica aí derrubando nota no IMDB e no Rotten Tomatoes, rasgar o cocaulinha. E além de ser o primeiro filme sobre uma super-heroína do universo Marvel, é o primeiro filme que também é dirigido por uma mulher, na verdade é co-dirigido pela Anna Bolden e o Ryan Fleck. Por falar em diretora mulher, a Patty Jenkins, que foi a diretora do Mulher Maravilha, fez um tweet muito fofo, parabenizando a equipe e colocou um desenho da Mulher Maravilha com a Capitã Marvel no Twitter dela, olha que legal! Que crossover, hein? Imagina! E a gente quer aproveitar que hoje é dia 8 de março, pra anunciar que esse mês nós temos uma programação especial de vídeos sobre o mês da mulher. Então a partir da semana que vem, nós vamos soltar um vídeo por semana sobre o tema, então se inscrevam que vai ser muito legal! Vamos falar do filme agora! Assim como Mulher Maravilha, é óbvio a importância de Capitã Marvel na representatividade das mulheres. Óbvio que você tem garotinhas que vão se inspirar numa heroína, numa super-heroína, com poderes absurdamente poderosíssimos, isso é quase um plenarismo, mas enfim, ela tem poderes muito bacanas, né? Aqueles poderes cósmicos dela, ela viaja no espaço tranquilamente, e isso é inspirador. Mas o filme não se sustenta só com isso. E como uma peça de entretenimento, um filme, ele deixa muito a desejar, tem muitos problemas nisso. A Brilaston tá muito bem no filme, ela é uma ótima atriz e fez uma preparação, tá há 3 anos aí já vivendo essa personagem. Eu gostei muito, achei que foi um ponto forte da construção da Capitã Marvel. Ela não é uma personagem também que é muito carismática, né? Ela não tem muito... e a Brilaston conseguiu imprimir essa coisa mais cisuda, meio sarcástica. Ela tem bastante ansiedadinhas de canto de boca, assim, quando ela tira uma onda. E é tanto pela personalidade dela humana, que parece que ela era realmente, assim, muito durona, e por ela ser uma Kree, que também tem uma personalidade bem dura, bem forte, e que nem pode ficar demonstrando tanto sentimento. É uma das características desses guerreiros. A amiga dela, a Maria, que era uma pilota, é uma personagem sensacional. E eu acho muito legal mostrar essa amizade, né, que tem entre as duas. É um diferencial da história, é um dos pontos de representatividade, que é a amizade entre duas mulheres, né, que a gente costuma ver muito colocado no entretenimento, a rivalidade, no caso delas, é uma amizade muito poderosa. Tem alguns momentos que trazem esse protagonismo feminino de uma forma mais óbvia, que é quando ela é criança, por exemplo, e tá correndo num kart, e os meninos ficam ironizando ela. Ou quando ela tá no treinamento da força aérea e tá pendurada numa corda e cai, e os homens ficam falando, Não dá lá, não dá conta. São momentos mais óbvios, mais claros de preconceito que ela sofre. Mas o filme também traz algumas histórias de superação ou de representatividade que são menos óbvios, como, por exemplo, a Marvel, que é uma cientista que está desenvolvendo algo revolucionário, e isso é muito interessante. Levando em consideração que a ciência também é um local difícil, de difícil acesso para as mulheres. As cenas de pilotagem, principalmente no espaço, tem muita referência de Star Wars. Dá pra perceber várias similaridades, principalmente o efeito de aparecimento e desaparecimento das naves espaciais, quando elas fazem, tipo, salto. Salto no espaço, sim. E é igualzinho, é idêntico. Eu estava incomodada um pouco, achando um pouco exagerado algumas cenas de perseguição, principalmente aquela que tem no final, e que a Maria está dirigindo a nave. Mas na hora que eu lembrei de Star Wars, eu falei, é, não é tão exagerado sentir uma referência. Aquele momento em que ela está com a nave entre as pedras, e tem uma perseguição, eu achei muito Star Wars. E aí tem outras referências, não sei se foi proposital ou se foi uma referência, como que chama? De vontade, plagem e vontade. Ou se foi um plagem e vontade. Então as perseguições dentro das naves, naqueles corredores, assim, tem demais isso em Star Wars, inclusive a princesa Leia correndo, escondendo atrás de alguns corredores. E aí vem os Stormtroopers, eu fiquei esperando os Stormtroopers aparecerem. As cenas de luta eu achei, de medianas para baixo, eu achei as coreografias bem mais ou menos. Tem uma luta em um momento do filme que é uma zorra, não dá para ver nada, é um monte de borrão, você não entende absolutamente nada que está acontecendo. A cena de abertura, para mim, é uma coisa, assim, horrível, horrível, são um monte de diálogos clichês, é aquela coisa clássica de pessoas entrando num combate de treinamento e o mentor fica, não deixe, não sei o que lá, te influenciar, você tem que apagar suas memórias para não se nananã. E é batido, já viu isso várias e várias e várias e várias vezes e é muito chato porque não é o que a gente às vezes faz um clichê usado de uma forma boa, é simplesmente estar repetindo uma fórmula que, aliás, acontece muito em Capitã Marvel, ele chega a alguns momentos bem formulários. Eu acho que o vilão deste filme era um coach. Aquela frase dele no começo, que depois ele retoma de eu quero que você seja a sua melhor versão, é... Como que é? Acho que é isso. Eu quero que você seja a melhor versão de você mesmo. Meu Deus do céu, o que que foi isso? Parecia que eu estava no LinkedIn quando eu ouvi esse negócio. Por outro lado, a gente tem o esforço da Brie Larson, né, que deu para acompanhar até pelas redes sociais. Ela ficou em treinamento para fazer esse papel, em treinamento físico mesmo, de dieta, academia. Igual praticamente todos os atores que entram em filmes de super-heróis, ela ficou durante nove meses treinando, bem pesado, várias horas por dia, para fazer a Capitã Marvel. Tem uma metáfora que eu entendi como uma metáfora, que a guerra entre os Skrulls e os Krees é uma representação dos Estados Unidos entrando em guerra com diversos países. Inclusive, quando a Capitã Marvel fica chocada que existem aquelas pessoas prisioneiras, e quando ela descobre que os Krees são do mal. E aí ela tem uma conversa com o Talos e ele fala para ela, mas eu também tenho as mãos sujas de sangue. Ou seja, né, os Estados Unidos arrependidos, mas os outros países que também entram em guerra também são responsáveis por tudo isso. E até aqueles Skrulls que estão na nave da Marvel são uma metáfora para pessoas refugiadas de guerra, né? Fica bem claro isso em certo momento do filme. E aí quando a gente tem essa mudança de perspectiva dos vilões, tem um plot twist interessante, mas que é antecipado. E por conta dessa antecipação, o vilão, o Yon-Rogg, que é interpretado pelo Jude Law, que primeiro começa como mentor da Capitã Marvel, perde a força total. E aí por que eu fico confusa em relação a esse filme? Porque agora vamos falar de uma coisa boa, que é o Nick Fury. Ele tem um papel muito importante e está no filme inteiro. E é muito legal ver o Samuel L. Jackson perfeito no filme. E o personagem dele também foi bem trabalhado, né? Inclusive a maquiagem, queria deixar esse detalhe aqui, que eu gostei demais da maquiagem dele e do Coulson, do A.J. Coulson, que está aí depois em outras histórias, inclusive na série Agents of Children. Eu não sei se eu achei o personagem do Nick Fury tão bom porque os outros são bem mais ou menos e o humor que ele traz contrasta com esse humor que tentam dar nos outros que não funciona e ele acaba sendo o único que faz piadas engraçadas. Eu acho que não teve nenhuma piada dele que passou batido, assim, que ficou sem graça. Já que eu entrei nesse assunto, eu gostei da maquiagem do Furry e gostei do Coulson, mas dos alienígenas eu não gostei. Eu achei muito falso. Parece até uma homenagem a filmes dos anos 90, porque tem alguma coisa que me lembrou os Skrulls, principalmente o Talos, me lembrou algum personagem dos anos 90, tipo Goonies, assim. Tá parecendo máscara de borracha. E eu não entendi como faz isso. Porque os efeitos especiais são ótimos, né? São muito bem feitos. São bonitos. Inclusive o Ghost é maravilhoso. Tudo que relaciona ao Ghost ficou muito bem feito. Um filme, como todo mundo já esperava, tem uma pegada forte noventista, né? Então, a trilha sonora remete a esse universo dos anos 90. Ele se passa especificamente em 95, eles deixam isso bem claro no filme. Então, tem internet de escada, né? Comodem, tem... Blockbuster. CD-ROM demorando um tempo passo pra carregar no PC. É um pouquinho nostálgico, mas também poderia ser mais bem feito isso tudo, assim. Ficou mais pra caricaturização dos anos 90 do que de fato levantar uma nostalgia. Eu acredito que isso seja porque não basta estar presente. Ele tem que fazer um sentido muito grande pra resgatar as memórias. Exige uma certa naturalidade pra gente acessar esses sentimentos de nostalgia. E é uma coisa que, por exemplo, Guardiões da Galáxia faz muito bem. Bem melhor. O Disky Man que o Peter Quill usa, por exemplo, ele tem um porquê de ter aquilo. Ele... Ele tem um porquê de usar e tem uma conexão muito psicológica e amorosa com aquilo. No Capitã Marvel, os elementos dos anos 90 ficaram meio jogados. Até porque ela não tem conexão com coisas terráqueas. Uhum. Inclusive tem um grande desperdício, na verdade. Tem uma cena em que ela tá num bar que tem uma jukebox e de repente começa a tocar uma música. A gente não sabe de onde vem a música. E tem uma jukebox no bar. E daria pra fazer uma... Aí sim você cria... Sei lá, ela atira na jukebox, a jukebox ativa uma música, enfim. Dá pra ter N possibilidades pra fazer essa jukebox funcionar como elemento narrativo. Já a trilha sonora original foi um pouco melhor utilizada, porque em vários momentos de trilha que não é música... A gente se lembra muito de filmes que já são dos anos 90. Isso é perceptível. Precisamos falar sobre o Gulls, que é maravilhoso, gatinho. Na verdade ele não é um gatinho, né? Eu achei no começo que ele ia ser super secundário. Ainda bem que aproveitaram ele, que é uma das melhores coisas do filme. Não sei se eu sou suspeita porque eu amo gato. Mas tem umas coisas muito de gato que ele faz, tipo, mexer em coisas que não deve. As próprias posições que ele fica, ficou tudo muito bem feito. E tem a cena pós-crédito, que é maravilhosa. O Gulls, ele também explica por que que o Nick Fury perde um olho. E é uma coisa hilária, porque é simplesmente ridículo. É uma coisa... é um humor muito besta. Muita gente ficou esperando a explicação que ia ter pro Nick Fury ter perdido o olho. A gente podia estar esperando alguma explicação muito mirabolante, uma construção muito cabulosa. E foi simplesmente que ela tomou uma arranhada do gato. Pode contar isso? Que é um alienígena. E por isso, infeccionou. E aí é engraçado porque o Nick fica assim, ele adora o gato. Ele fica... E aí ele fica... Não, meu olho está melhorando, está melhorando. O olho dele cai, tipo... É muito nonsense isso. É muito bom, é maravilhoso. Em compensação, esse filme tem momentos muito altos e muito baixos. Tem momentos que são ridículos. São bregas, cafonas. Como, por exemplo, a hora que a gente é apresentada pro uniforme da Capitã Marvel. Ela fica vestida naquela coisa verde, muito feia, por sinal. Que cor horrível que aqueles que utilizaram. E aí na hora que ela vai transformar a cor do uniforme dela numa outra cor. Ela chama a filha da Maria. E ela está lá conversando. E aí ela fala, você pode escolher a cor que você quiser. E eles ficam brincando com as cores. Nossa, é uma das cenas mais bregas que eu já vi na vida. Recente assim no cinema. Porque você não é americano. Falando das tecnologias dos anos 90. Eu achei que em alguns momentos o filme se arruma soluções muito fáceis. Em um momento que a Capitã Marvel vai se comunicar com os companheiros dela. Que ela chegou na Terra e tal. Que ela caiu na Terra. E aí ela transforma o orelhão num comunicador. Tipo, muito fácil. Já o Pager, que a gente conhecia do Último Vingadores. Foi bem utilizado. Foi colocado no Guerra Infinita. Sem a gente saber o que se tratava. E isso é muito genial. O Pager também é o protagonista da primeira cena pós-crédito que tem em Capitã Marvel. Que é quando ela recebe finalmente o chamado. O Pager está sendo estudado pelo Capitão América. A Viúva Negra e aquele cara que eu esqueço o nome. Que é o parceiro do Homem de Ferro. E aí de repente aparece a Capitã Marvel. Não tem muito... É auto-explicativo essa cena de pós-crédito. É simplesmente a Capitã Marvel chegando. E aí agora a chinela vai cantar. É. É bem óbvia. Mas o que eu gostei... Olha só a doideira. O que eu gostei foi do movimento de câmera. Porque parece uma coisa de filme de terror. E a gente fica esperando aí o próximo Vingadores. Que já vai estrear em abril. Aí vai ter uma luta massa. Porque a Capitã Marvel vai ser um páreo duro para o Thanos. Então eu espero um filme bem massa. Do jeito que está sendo a divulgação. A gente viu o Homem de Ferro que está praticamente exilado no espaço. Prestes a morrer. Quando ele aparece o trailer. Ah, acabou. Amanhã acabou a oxigência. Eu acho que ela vai buscar ele. Com certeza. Então, enfim. O Ultimato provavelmente vai ser um filme bem interessante. E o Capitã Marvel foi uma escada mesmo para o Ultimato. Uhum. Para encerrar o vídeo. É um filme que não é ruim. Mas ele está longe de ser bom. E ele poderia ter sido aproveitado melhor. A história dela, por exemplo. Eu queria saber mais da história da Capitã Marvel. Os traumas. O que ela sofreu e tal. Achei interessantíssimo o jeito como é retratado. Essa parte. Com os flashbacks. São flashbacks muito bem feitos. Muito bem utilizados. Não são explicativos. Aquela coisa quase pedagógica. Tipo, pegando você pela mão e mostrando o que aconteceu. Queria ver mais disso. Até por ser um filme de apresentação de personagens. De uma forma geral, o filme é ok. É um filme, na média. Se fosse na escola, era um nota 6. Passou de ano, mas sem muito louvor. Eu acho que não precisava ter tido tanta piada. Porque eu acho que foi nesse ponto que ele errou. Que ele desandou. Porque as piadas não foram todas muito engraçadas. Os momentos sérios são os momentos mais legais. Os momentos que tem piso, tem drama. Sim. Quando ela sofre um acidente. Quando ela recebe os poderes, é sensacional. Lindo. Muito lindo. Os efeitos estão bonitos. A cena é bonita. Tem toda a construção, assim. Então tá bacana. Só que tem uns pontos de derruba, assim. É. E outra coisa que eu acho que pesou muito foi não ter um vilão muito interessante. E não é um vilão que tem muita complexidade, gente. Não entende direito as motivações dele. Não dá pra gostar nem desgostar. Eu vou preferir gostar porque é... Eu gosto da Capitã Marga. Sei lá. E do gato. Então até o próximo vídeo. Se liga aí no nosso especial das mulheres. E tchau. Tchau. Tchau.